Fala aí galera, olha só onde a gente tá aqui, estúdio nas nuvens, o alemão que vai começar a gravação de solo dele E aí, batera, olha esse equipo aqui Rafa, mostra aí, olha essa mesa ali, mostra gigantesca Se liga aqui os periféricos aqui, mano, é a primeira vez que eu entro no estúdio assim de verdade, né? É, isso é raridade, isso aqui ó, isso aqui é mágica, olha isso Os maiores artistas gravaram nesse equipo aqui Caraca, olha só, do Brasil, né? Artistas nacionais Bizarro Quanto tempo deve ter esse equipo? Isso é lenda, cara, sei lá, mas é muito relíquia, né? Muito tradicional Muitas lendas aí do rock nacional, né? MPB, passaram por aqui, gravaram pop de todo mundo, passou por aqui Mistureba de tudo Brutal, vamos lá Vamos começar hoje a brincadeira aí, ó Mais um disquinho Mais um disquinho Trai pra conta Pra coleção Galera, puta disco pra vocês, hein, meu? Grande investimento, como vocês estão vendo E... feito com carinho, discão top Pra vocês aí Isso aí Fica brutal, galera Escrevendo mais uma vez o livro, né? O nome do livro do metal E vamos com força Com força Com força Com força Isso aí Com força também E aí, ó. Aí, ó. Vai ser meio tito essa virada aí. Aí, ó. Aí, ó. Caralho, meu. Ô, filma essa câmera aí, deixa eu ver. Filma super? Não, filma essa câmera aí que você tá filmando. Vai, meu, filma a câmera, eu quero ver essa câmera. Não, eu vou no filme, cara. Filma a câmera. Filma a câmera. A câmera. Filma a própria câmera aí. Um papo de louco. Tipo, o cara maluco. Mostra a testa aí. Caralho. Vai, Thiago. Agora não é hora de mexer no Instagram. Tá bom. Jovem. Vamos lá. Vamos lá. Música de fundo Nossa, você tá totalmente alcoolizado. Cavalo bom. Meu Deus. Essa vai ser a reação da galera. Eu tô vendo onde vai começar a gravar. Aí rolou. Música de fundo 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 Essa caixa para, pá pá Tem , tem, taca, 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 taca Pã, 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 depois que vem o pacopai Então é mais simples Cara eu não sei se tem, deixa eu tocar essa parte inteira, por favor Não, antes Antes, deixa eu pegar a inteira parte do rádio e me concentrar Falei saber onde eu to Ai não da né porra Eu estou trabalhando, eu não sou vagabundo, não tenho tempo de fazer essa palhaçada de historizinhos de merda, isso aí não vai vender disco de bosta nenhuma, entendeu? É que nem a Cestina do Bertão que ele fala, faz da Cestina aí, essa merda não vai vender nada, vai vender uma cópia a mais, entendeu? Eu só quero acabar essa porra e ir embora, entendeu? Esse negócio de ficar perdendo tempo, ciscando, que esses negocinho de produção, de mesa com um monte de canais, porra, tem que se impulsicar, caralho, esse botãozinho ali do caralho, não fala com moderância, entendeu? E é isso que eu tenho passado todo, cara... É, tá bom. A outra tá bonita. Sim, sim. Ouve aí, ouve. Ouve ela. E aí, o que você achou? Melhor que a outra? Legal, né? Olha, legal assim. Ele tá de jeito, tá? Eles querem taga-du-gu-du-gu, não taga-du-gu. Depois da virada, caixa na cabeça, né? Taga-du-gu-du-gu, taga-du-gu-du-gu, taga-du-gu-du-gu. Boa, muito bom, ó. Ah, se tiver difícil, deixa que eu chamo o Gavan, cara. Vou chamar um e chamar o Gavan? A gente tá deixando o melhor pro final, cara. Eu vou fazer aquela virada da saída aí. Viu? Sabe essa virada da saída? No 1, já pode começar a virar. Bem no 1 mesmo, que eu vou te mostrar aqui. Vai virar ele fica grandona. É, mostra pra ele. Aumenta 10, já direto. É 10. É um garoto no... É, manja do metal. Garoto no... E a filibonja é pra caralho. Neste crônimo, não existe 3, 4, é 5, 10! É só o número justo. Então, acho que é bumbão mesmo. Não vamos dividir não, vamos fazer pauleira. Quer mais rápido, a gente vai, cara. Mais rápido. Mais rápido, a gente vai, cara. Mais, tipo assim... Acho que é dar mais groove, né? Então vai. Sobe o BPM. Aumenta em 5, tá? Ai, porra! Tô pegando o clima já. Já entendeu, já. Tô pegando o clima já. É que tudo bonita, minha barra da lua Caralho, tipo isso aí Esse cara é doido, mano Não é todo dia que você grava uma música por liminha, né? Cara, 16 minutos Porra, não é? Aqui, ó, marquei aqui, ó, 16 minutos de gravação Isso não é justo com um clássico desses, porra Eu mereço voltar lá e ficar mais uma hora no máximo Caralho Vamos ver se passa pelo crivo, né? É, ó, tá mais justa pessoas, né? Cara, pra mim ficou muito fora de forma, assim, saca? Assim, sabe, os negócios 2x2, 4x4 Mas se vocês gostaram também tá ótimo O importante é o cliente estar feliz, né? Você acha como é que é? Então, a percepção tava boa hoje Aí, ó Foda, cara, né? Curtiu mesmo? Porra, nem mal Caralho, incrível, deu muito bom Se quiser mais, tem tempo pra fazer mais um take, não? Não, 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 imagina Essa aí tá... Essa é a magia? Tá espontânea, pô Você não ficou pensando pra fazer Saiu, cara, incrível Cara, normal Você escutou a noite inteira a música? Cara, eu ouvi bastante, eu vi bastante essa versão Que tinha... E depois eu vi umas versões ao vivo também Achei foda Gostei da música Só que eu quero entender o que que ele fala Agora eu fico sabendo das coisas É essa parte? É assim que fala ou não? Só preciso saber É Assim eu fico sabendo das coisas Cara, é mais ou menos isso Muito bom, excelente Dois mil anos depois Pô, galera da TV maldita Olha só com quem eu estou aqui nessa sala Roberto Barros E tu falasque Liminha João Barone Glaucio Rafael O meu parceiro Guilherme Lá no fundo tem o Tripa Seca E quem tá filmando É o Daniel Alco Furado Alco Furado Quero saber o seguinte, né? A gente ouviu um monte de música aqui agora Pô, vou pedir a opinião do mestre, né? E aí, o que você achou dessa confusão de nota Esse monte de coisa aí Bateria com quatro bumbos Mas dá real, Liminha Tô aqui com o meu mestre Esse cara aqui foi o culpado Por eu começar a tocar batera No Rock'n'Rio Então, pô, esse é um momento épico, né? Pra mim, assim, sabe? É, eu acho o seguinte Tô concepção tá furada O que? Nossa, nossa Tem que simplificar as coisas Eu vou pôr logo na frente do barulho Você vai fazer um negócio desse, cara Pô, vou ser obrigado De chamar o Gavan aí Pra Gavan resolver esse negócio Porque eu realmente... Eu falei pros caras Ficar metendo cestina Meu, os caras já meteram cestina pra caralho Chegou na hora de gravar Pô, põe mais uma aqui Eu falei, cara O Liminha Balvista aqui vai foder a gente Tá acontecendo Pô, Ravaron, desculpa aí Sabe, pô, tô completamente errado aí, ó Não dizem não Não, não dizem não Não dizem não Afinal, não dizem não Não dizem não Tá trails scorna Não dizem não É baratão, é baratão, é baratão. É baratão, é baratão, é baratão. É baratão, é baratão. É baratão, é baratão, é baratão. É baratão, é baratão, é baratão. depois, eu estou realizando um grande sonho de estar dentro do estúdio do maior produtor da história do Brasil, e o cara que gravou todos os discos e produziu todos os discos que foram importantes pra minha vida pra caralho, então isso aqui é muito maior do que qualquer premiação de Modern Drummer capa de revista, isso aqui é um sonho de criança que levou somente 35 anos pra eu estar aqui e de quebra, ele me convidou pra gravar uma música dos lutantes parceiro, e ele tava lá vibrando comigo, tá bom pra caralho deixa eu fazer de novo nem fudendo, não mexe em nada bicho, tô mais feliz não tem como mensurar esse momento e a felicidade que eu sinto parece que eu cheguei lá, eu cheguei era aqui que eu queria chegar se alguma coisa acontecer e eu não consegui tocar nunca mais, eu ainda assim eu vou ter uma história de uma conquista de um adolescente de 15 anos que tipo, 35 anos depois realizou o seu maior sonho que era conhecer o Liminha gravar no estúdio dele e cara, eu ganhei um bônus que ele me pediu pra gravar uma música pra ele então ó, não tem fechamento melhor da minha vida muito obrigado Liminha você é foda alô ae 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 Obrigado.